e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia então você cresce amadurece aprende a duras penas que o mundo não é feito de açúcar que os adultos nem sempre detém a verdade que algumas coisas não saem do jeito que a gente quer mas a dor do crescimento aparece mesmo quando você descobre que algo em que você acreditava deixou de existir é assustador ter que reformular tudo aquilo que te constituía e não constitui mais temos que estar dispostos a abrir mão de nossas crenças de nossos planos tão reais palpáveis terrenos para acreditar numa nova realidade e vamos descobrindo que nada é tão real palpável ou terreno que tudo pode mudar num piscar de olhos enquanto nos apegamos ao que é conhecido percebemos que vivemos mas não pertencemos amamos mas não controlamos temos fé no invisível mas nunca estamos prontos pense nisso e procurem ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia